O ponto de água, um no quilômetro 2, outro no quilômetro 4. A casa de conópolis aqui no carro do Apolo. A casa de conópolis aqui no carro do Apolo. A casa de conópolis aqui no carro do Apolo. A casa de conópolis aqui no carro do Apolo. A casa de conópolis aqui no carro do Apolo. time no carro do Apolo. Obrigado.